Em novembro de 2016, o IBAMA promoveu uma oficina de campo nas áreas mais atingidas pelo rompimento da barragem de Fundão em Mariana, Minas Gerais. A oficina reuniu órgãos do Estado e analistas do IBAMA para proporcionar uma discussão técnica sobre os desafios da recuperação das áreas afetadas. Cada tema abordado contou com um professor especialista. A oficina faz parte da Operação Auges, que hoje é a principal estratégia adotada para acompanhar a recuperação ambiental das áreas. Esperamos que a divulgação aumente a transparência da ação governamental e promovam uma discussão técnica ampla na sociedade sobre os desafios envolvidos na recuperação do maior desastre ambiental da história do país. As experiências aí em alguns lugares, mas deparar com problemas químicos mesmo de grande porte, a gente ainda não deparou. Tem uma barragem de lavagem de pauchita, praticamente o que sobrou ali é caolinita e clartos. Uma barragem de lixívia negra, aí já tem um complicador com o QPH muito alto, alto teor de matéria orgânica muito fina, muito fina, tamanho menor do que a argila e uma dificuldade de dessalinizar um solo, um latossolo salino, que é uma coisa que não existe. Não existe um solo tão lixiviado quanto um latossolo que tenha salinidade. Então, o latossolo salinidade é incompatível na natureza, portanto, a natureza cuidaria daquilo ali tranquilamente. Então, hoje eu estava preparado para a gente ir para o campo, para esclarecer dúvidas, que eu acho que fica mais produtivo. No entanto, o problema de chuva, essas coisas, e a rapidez, não foi possível, eu não preparei uma coisa formal. Mas, como é o derradeiro dia aí de vocês, eu acho que se eu falava uma coisa muito boa para estar no coração de todo mundo aqui, que é a esperança de que a natureza é superior a qualquer desses acidentes, porque traz para a gente aquilo que eles chamam de resiliência do sistema, capacidade de reagir e recuperar-se, como é o caso desse latossolo salino, eu ia dar uns paliativos ali, tratamento que eles chamam na medicina de sintomático. Tratamento sintomático até a pessoa sair do quadro, porque não existe latossolo salino. Então, eu creio que esse acidente é uma coisa muito grave, e até por causa das mortes, das vidas que foram ceifadas, dos grandes prejuízos, da desconfiança que ficou gerada em cima dos construtores, dos administradores dos eventos. Mas, não vejo grandes problemas químicos, vejo grandes problemas físicos, como em muitos outros lugares. Uma lagoa de lixiva de pH 9, em latossolo, uma dispersão de argila fantástica, uma sujeira na água, uma quantidade de suspensão muito alta, e isso dá turbidez, como é que vai tratar a água para beber, começa a complicar as coisas. Mas, quimicamente, é fácil. Dessalinizar um solo é uma coisa simples. Agora, contornar os problemas gerados, até que aquilo se tome em conta da natureza, leva uns dois anos. O que é dois anos. Num latossolo que tem 2 milhões de 500 mil anos. Então, eu quero trazer um pouco da história do planeta, para a gente ver que ele tem uma capacidade de resiliência muito grande. Foi um improviso que eu estou fazendo aqui agora, e aí, no meio, ou para o final, vocês podem perguntar à vontade. Desde que o Big Bang aconteceu, que a gente pode acreditar que teve outros para trás, outras explosões, é que os elementos químicos foram sendo formados, os núcleos foram sendo formados, porque naquele estado de energia, era um estado de energia instável para qualquer núcleo. E aí foram formando os primeiros núcleos, e esses núcleos foram se combinando, hidrogênio com hidrogênio, foi fazendo hélio, hélio com hélio, foi fazendo berílio, berílio com hélio, foi carbono, carbono mais um hélio, então nitrogênio, e foi fazendo os elementos químicos, dá oxigênio, dá nitrogênio, etc. E foram fazendo elementos químicos sem eletrosfera. Era uma sopa de núcleos. Elétrons, nem sei se existiam, se existiam, estavam muito mais dispersos. E, dessa forma, numa condição de temperaturas altíssimas, que a gente consegue produzir hoje, dentro das análises químicas, em ICP, no plasma, que analisa esses metais pesados que a gente está discutindo, esses núcleos foram sendo formados até que se estabelecesse um núcleo de alta estabilidade, que é o núcleo de ferro. Cobalto, níquel, aquela turma ali em volta, 56, 57. A partir daí, os núcleos são pesados demais, e aí ele começa a perder partículas, e aí aumenta os isótopos radioativos, diminui a abundância no universo. Então, o universo vem formando por uma estabilidade energética, e toda a matéria que a gente convive. Nessa mistura de matéria e energia é explicado dessa forma. E, à medida que o universo foi expandindo, vem expandindo, ele vai resfriando, vem resfriando, e formando matérias sólidas, que foram atraindo mais matérias, pela lei da ação das massas. Matéria trai matéria. E vem formando esse planeta, essas constelações, essas galáxias, e o planeta Terra, há uns 4,5 bilhões de anos, se estabilizou a sua massa. A partir daí, a acreção que foi feita de matéria no planeta é pequena, perto da sua massa. Cai todo dia um meteorito, mas nada que aumente a sua massa, significativamente. Mas ficou essa confusão de temperaturas muito altas e misturas de elementos químicos muito diversas. Até que, passado o tempo, for segregando os mais densos para o interior do planeta e os mais leves para a superfície. Diferenciando o núcleo, manto, crosta. E é na crosta terrestre que a gente vive, que a gente trabalha há tanto tempo, e todos os processos ambientais existem. Em cima da crosta terrestre, que tem uma variação de profundidade aí de 40 quilômetros, hora 70, depende. Ela mergulha e boia no manto em várias profundidades. E, com isso, começou o processo de intemperização, inicial, por trás. numa necessidade química de que os silicatos, que são os elementos químicos mais abundantes da crosta terrestre, por ordem, oxigênio, os 45%, silício, os 27, alumínio, os 8, ferro, os 6, aí entram os elementos nutrientes, cálcio, magnésio, potássio, sódio, 4, 5%, 6, 2%, e tudo mais, tudo mais que a gente conhece com menos de 1%. Então, os elementos químicos da crosta são tão poucos, muito poucos. 1, 2, 3, alumínio, silício, oxigênio, esqueleto, mineral, forma compostos insolúveis, os grandes minerais, que a dissolve por cargas elétricas, cálcio, magnésio, sódio, potássio. E o ferro, no meio do caminho, que é a grande pilha eletroquímica do planeta, é ferro, porque o estado de oxidação ferro 2, ferro 3, é uma coisa muito sutil, é tão pequeno essa diferença de potencial que a gente tem nas veias aqui, correndo, para poder a gente viver. E a maioria dos seres vivos tem o ferro como transportador de elétrons, passa de ferro 3 para ferro 2, quando ganha elétrons, transfere, vira ferro 3, e aí vai fazendo uma cadeia de transporte de elétrons que dá vida nas plantas, nos peixes, nas bactérias, no homem, no boi, em todo lugar. Então, isso aí, gente, isso aí foi construído, essa segregação, de modo que essa forma de vida pudesse aparecer, adaptada a esses elementos químicos. 7, 8 elementos químicos da crosteia. E esses elementos químicos formaram os primeiros silicatos passados em ambientes totalmente inóspitos para a condição de vida, de pressão, de temperatura, muito diferentes. E, com isso, eles começaram a se temperizar, buscando uma nova condição de equilíbrio à medida que vem esfriando o universo. o planeta tem outras coisas que mexem nele. E, com isso, essa distribuição de elementos químicos na crosta terrestre, ela teve uma redistribuição enquanto surgiu um componente essencial para a vida no continente, que é o solo, a terra. E a terra, ela só pode ser formada por intemperismo. E o intemperismo, a alteração desses minerais que a gente chama de primários, que são formados em condições de ígneas ou metamórficas, de pressão e temperatura muito diferentes das nossas superfícies, que não tem condição da vida em abundância sobreviver dentro dos continentes, precisava de formar a argila e a argila segurar um pouco desses nutrientes. Então, a gente chega nesse ponto aí de fazer a argila. Mas, o planeta nem sempre foi assim. Há 4,5 bilhões de anos que existe, praticamente uns 4 bilhões de anos, o planeta Terra foi totalmente diferente dessa situação por causa de um elemento químico que sai das rochas, vai para a água, vai para o ar, o oxigênio. Um elemento químico que ele causou o grande impacto ambiental no planeta. O grande poluidor do planeta inicial foi o oxigênio, que mudou as formas de vida do planeta todo há uns 800 milhões de anos atrás. o planeta foi se segregando, formando supercontinentes, ajuntando massas de rocha, ora submerso totalmente, ora emerso, separando massas para um lado, formando crosta e vem fazendo isso vários, vários desenhos. no Brasil tem um ciclo de separação e junção muito importante que aconteceu mais ou menos 3 bilhões de anos atrás, o ciclo transamazônico que a gente chama, que é o ciclo que estabelece as três grandes massas de rocha da América do Sul, a massa amazônica, a massa san franciscana do São Francisco e a massa do Rio da Plata. Esses três grandes crátulos eles se individualizaram com rochas basicamente granito e guinais, são muito correlatas e essas três grandes massas elas se chocaram num ciclo chamado ciclo brasiliano e esse ciclo já bem mais recente, há uns 800 milhões de anos atrás e com isso chocou e formou grandes zonas de dobramentos que são zonas de dobramento nas soldaduras dessas massas levanta e provoca metamorfismo porque um cara chamado Gorg Smith pai de geoquímica moderna ele conseguiu separar os elementos químicos da atmosfera os atmófilos elementos químicos que andam com os minerais silicatados os litófilos os elementos químicos que andam com sulfetos que são os metais a maioria dos metais de transição que a gente chama de metais metal é tudo aquilo que doa eletro os metais de transição que são os metais explorados exportados pela mineração cobre zinco chumbo níquel esses elementos químicos eles são arrastados são imissíveis numa fusão de silicato quando funde num alto forno o silicato esses sulfetos eles destacam que são os calcófilos e nesse choque você tem água em tudo nesse planeta a água é o grande veículo de todas as reações biológicas químicas geoquímicas todas e a água que existe dentro dos minerais dentro das rochas que existe na atmosfera que existe dentro de estruturas e que existe nos seres vivos é claro essa água que existe dentro das rochas começa a segregar os elementos químicos e formar bolsões veios de uma solução de alta temperatura de silicatada e outra de sulfetada e aí forma nesses choques o escato o espreme e aí cria concentrações de minérios nesses choques no grande ciclo brasileiro está muito relacionado a essas condições de jazer todo mundo aqui fez aquele curso quem é que fez aquele curso? o curso de rádio então naquela postilinha de geologia eu conto um pouco dessa história e nessa época essas grandes concentrações então são feitas por essa segregação porque o metamorfismo é um tipo de transformação geoquímica nas rochas que ele ele fala que é uma é uma solução sólida não existe derretimento fusão da rocha no entanto existe água sob pressão água sob pressão ela adquire temperaturas muito maiores do que 100 graus e por isso que tem panela de pressão panela de pressão a água chega a temperaturas muito mais reativas de cozimento do que os 100 graus que a gente adquire no nível do mar para a água se não passou disso ela evapora muda de estado não sobe a temperatura então sob essa condição de pressão do choque dessas grandes massas rochosas que estava já com algumas bacias sedimentares que recebeu argila e a argila já é o processo de intemperismo e aí nessas argilas tem concentrações metálicas muito mais altas por causa das cargas elétricas que existem nas argilas então esse material enriquecido de enxofre começa a fazer os bolsões de mineralização mineralização de metais de arsênio de ouro de ouro de arsênio de prata de mercúrio de zinco de ícone que anda com sulfetos arrastado pelo ferro que é o regente desse trabalho aí porque sulfeto é uma forma de enxofre reduzido então o ferro ele guarda muito desses altas naturalmente sempre foi o guardião sempre foi tanto por atração com esses elementos químicos metálicos quanto por uma dissorção específica de alguns ângulos dentre eles a moeda biológica que move os seres vivos que é o fósforo fosfato óxido de ferro sem fosfato é uma coisa assim que é quase uma etopia o povo de mineração é doido pra gente arrancar um pouco de fosfato dele pra melhorar a qualidade do aço porque geoquimicamente o planeta é feito com todos os processos pra poder favorecer a vida ter vida então a gente entendendo a geoquímica como sendo os processos pra poder favorecer a vida entende porque que óxido de ferro tem tanto fósforo absorve o fósforo com uma ligação duas ligações três ligações e depois encapsula aquilo ali com filmes de óxido de ferro por quê? porque o ferro 2 passa pra ferro 3 ferro 3 passa pra ferro 2 ferro 2 é solúvel ferro 3 é precipitado e aí ele vai guardando essas coisas algumas coisas que são nutrientes importantes que não pode parar dentro da água porque aí cria uma demanda biológica de oxigênio muito grande porque o ferro quando passa dentro d'água e ele reduz quimicamente falta oxigênio o óxido de ferro deixa de ser óxido passa a ser reduzido e libera o fosforo libera o arsenato libera o cromato o molibidato toda essa turma desses ânions que vai nas cargas positivas dos óxidos então ele é um elemento muito pouco solúvel por essa razão geoquímica de ser um guardião desses ânions e com isso ele só é transportado para dentro d'água pela erosão pelo arraste combinado também com a presença de outro grande elemento que vai ceder os elétrons que é a matéria orgânica então a oxidação da matéria orgânica é que faz o ferro reduzir quimicamente e liberar esses ânions então esses depósitos com altos teores de óxido de ferro ele tem potencialidade para acumular tanto esses ânions quanto os cátios metálicos mas reduz em presença da matéria orgânica por quê? porque em presença da matéria orgânica há uma oxidação uma liberação de energia da matéria orgânica e com isso ele pode ele pode favorecer a vida dar energia para a vida e a vida faz essa transformação no óxido então matéria orgânica e óxido de ferro em ambiente alagado dá redução dá liberação tanto de fosfato que na água é um poluente quanto de arsenato quanto de molividade são poluentes por natureza isso é uma coisa importante para a gente entender a geoquímica de óxido de ferro tanto do ferro quanto do manganês mas eu falo muito mais do ferro porque a crosta terrestre tem muito mais ferro então a grande preocupação com o ferro é por causa disso bom essas massas terrosas então elas foram consolidadas a América do Sul ainda formada junto com a África e aí mais ou menos há uns 250 milhões de anos esse grande continente formado o último dos grandes super continentes resolveu explodir separar de novo tectonicamente por causa de calor interno de elementos radioativos ainda do interior do planeta que vagueia graças àquele núcleo líquido e o núcleo sólido governando a distribuição dos elementos químicos na crosta terrestre porque aí crosta é engolida crosta é formada numa regência que a gente não entende direito por quê? ninguém sabe para onde vai a deriva dos continentes é um monte de suposições e por que que ele faz esses trajetos? por que que racha continentes? e por que que cria continentes? não sei não sei mas algum efeito para a vida para renovar a vida tem porque se não houver uma injeção química de energia para poder reduzir elementos químicos oxidados como é que vai haver a liberação de elementos solúveis tipo ferro ferro 2 só é formado quando injeta energia ferro 3 é espontâneo então o ciclo da superfície produz óxido de ferro o ciclo endógeno do planeta reduz ele quimicamente ou a matéria orgânica via biosfera então esse supercontinente do da Pangeia que a gente vê muito falar de lá pra cá mas isso aí é muito recente na história do planeta na história geoquímica do planeta já é numa condição em que a vida saiu já de dentro d'água já existia vida em exuberância matéria orgânica em quantidade porque o oxigênio começou a crescer na atmosfera muito bem tamponado muito bem controlado olha o artifício da natureza para controlar esse grande poluente porque ele tinha que selecionar uma forma de vida que usasse o oxigênio como receptor de elétrons é claro é o elemento que está lá na esquerda da tabela periódica é o elemento mais eletronegativo que tem então ele tem a responsabilidade de oxidar todo mundo por isso que o oxigênio oxida então ele é o grande receptor de elétrons da natureza da tabela periódica flúor mas flúor não existe oxigênio é que existe como grande oxidante e ele se surgisse de repente ele mudava todas as formas de vida porque as formas de vida eram anaeróbias e isso seria muito impactante teria que ter organismos com capacidade de poder usar o oxigênio com essa eficiência fantástica de respiração e essa eficiência fantástica de respiração dessa potencialidade de aumentar as formas de vida de multiplicar em grande quantidade isso foi muito bem organizado pela natureza porque para poder a gente ter uma diversidade biológica grande adaptada a uma nova condição de oxigênio a gente tinha que ter mutantes tinha que ter mutação e as mutações ela ela precisa de ter um agente mutagênico alguma coisa que causa mutação uma radiação alguma coisa e as radiações que incidentem daqui no planeta terra elas que vem do sol e da da atmosfera da atmosfera externa do planeta ela ela não podia ter uma camada que barra a maior parte dos raios mutagênicos que é ultravioleta raios cósmicos que é barrado justamente pelo grande absorvente disso aí que é a camada de ozônio a camada de ozônio é O3 como que vai ter O3 se eu não tenho oxigênio na atmosfera então a mutação precisa de ter raio ultravioleta para ter raio ultravioleta para ter mutação e aparecer seres vivos adaptados a nova condição de oxigenação precisava de não ter camada de ozônio então a camada de ozônio foi surgindo olha só a camada de ozônio foi surgindo à medida que foi tendo uma diversidade biológica capaz de conviver com o pouco de oxigênio que estava surgindo dentro das águas e aí essa diversidade com seres capazes de se adaptarem a esse novo elemento receptor de elétrons que é o oxigênio ela foi se adaptando se especializando se diferenciando em troncos capazes de conviver com a vida aeróbia e aí surge uma organela espetacular que é a fotossíntese para ir mandando esse oxigênio cada vez mais para a atmosfera mas ela foi barrada tamponada para poder crescer devagarzinho à medida que desse tempo para esses mutagênicos essas mutações acontecerem e essa mutação foi acontecendo e o oxigênio foi sendo liberado crescido aumentado devagar tamponado por quem? pelos grandes bancos de sulfetos especialmente sulfeto de ferro pirita pirita sendo pirita cálculo pirita a turma toda das piritas os calcófilos e aí nessa situação foram formando os grandes bancos de óxido de ferro distribuídos pelo planeta tipo esse do quadrilátero os Bendeige Formation formações ferríferas mandadas a partir dessa explosão de vida de oxigênio para poder oxidar o sulfeto de ferro e fazer o óxido de ferro o sulfato fazer o ácido sulfúrico atacar as rochas liberar cálcio magnésio que era nutriente para as águas e aí a vida crescer na abundância na velocidade que é exigida por ser aeróbico então esses sulfetos foram oxidando formando bancos de óxidos esse óxido ocluindo segurando alguns elementos químicos e um deles é o fósforo é claro que não pode explodir dentro d'água e o ácido sulfúrico oxidando rochas e liberando nutrientes para poder nutrir áreas de águas pobres em nutrientes de cálcio magnésio só de potássio e outras coisas menores isso aí gente é uma coisa que a gente aprendeu a enxergar isso quando a gente viu um ambiente de início desse intemperismo uma condição de vida bem precária na Antártica no Polo Sul a gente começou a ver lá na Península Keller onde tem ação brasileira um trabalho de drenagem ácida de mina em condição ambiental lá do início da vida no planeta em que a acidez atacava os minerais numa rocha mais pobre do que a abundância do basalto e aquilo migrava uma solução de argila rica em cálcio magnésio sódio potássio e outros elementos para uma área de mar pobre e ali tinha abundância de vida então o trabalho da drenagem ácida que é tão combatida em mineração que a gente tem tanto problema para poder recuperar eu acho que isso é muito mais grave o Igor já trabalhou com isso em Paracatu Deus me livre uma coisa difícil de mexer muito difícil não só pela acidez quanto pela solubilidade desses metais e ametais tóxicos em níveis altos porque em níveis baixos eles são nutrientes micronutrientes em níveis altos pequena pouca diferença que vira tóxico e a gente viu como é que essa formação da nutrição e da modificação na atmosfera foi criando as formas de vida para habitar os mares os lagos os rios e depois sair para o continente e aí o continente então foi preparado quando a atmosfera já estava propícia quando existia já argila suficiente dentro dos continentes para poder reter a água entre períodos de umidade entre estações jurosas e aí a vida que precisa sempre de água sair de dentro dos meios aquosos para habitar os continentes e aí povoar do jeito que a gente está povoando os continentes então vocês veem que o planeta foi todo preparado atmosfera litosfera hidrosfera para uma nova concepção de biosfera conseguir entrar para dentro isso mostra a capacidade de resiliência e de controle do nosso planeta às vezes a gente fica apavorado por uma desesperança uma falta de fé que a natureza ela controla é soberana tudo isso qualquer passo em processo de recuperação de área degradada que a gente faça é um passo que a gente tem que dar de acordo com o que a natureza faria porque senão ela tira tira rejeita rejeita refuga senão isso aqui está fora esse curso que eu dou sempre para o pessoal de recuperação de área degradada chama-se princípio de gênese de solo aplicado à recuperação de área degradada por quê? porque a gente tem que entender como é que é o processo natural para não fazer besteira que a natureza vai refugar e aí eu fazer coisas que ela vai somar fazer uns paliativos que vai corrigir melhorar para ela somar aí a gente chega nesses grandes problemas aí desses lugares que a gente já trabalhou que é mais de grande porte do que grande problema e chegamos aqui nessa situação que vocês estão aqui com esse propósito de fazer um entendimento teórico fazer um arcabouço teórico de argumentação técnica para poder fazer as determinações das obras e o solo quando intemperiza ele libera muitos elementos químicos e esses elementos químicos vão para o ciclo das águas que é uma interação atmosfera hidrosfera litosfera e aí recicla faz o reciclo e esses elementos químicos eles se movimentam entre essas essas geosferas do planeta por condições de solubilidade por condições de absorção por condições de metabolismo todo amarrado todo travado concomitante alguns elementos químicos são móveis e outros imóveis propositalmente se a gente entender que os mecanismos geoquímicos eu acredito que todos os mecanismos são assim mas da área que eu venho estudando algum tempo mais falando mais sobre isso e pensando mais os mecanismos geoquímicos são todos eles direcionados para a perpetuação da vida no planeta um impacto uma alteração ele vai ser corrigido mas o homem tem que trabalhar ali para poder entender aquele processo e não fazer besteira não fazer coisas que vai jogar dinheiro fora e não vai causar nada somatório à natureza então a gente do que a gente conhece eu não trabalhei de perto eu gosto de ver as coisas no campo não vejo grandes problemas químicos nesses rejeitos que foram depositados nos tributados ao longo das calhas do rio não vejo grandes problemas químicos vejo problemas físicos de depósitos arenosos onde tinha a argila mas isso a natureza faz com frequência se você pegar solos aluviais ele é formado de bancos de areia areia grossa areia fina areia média óxidos matéria orgânica e forma um solo ali em cima forma um solo ali em cima difícil quando a gente tem concentrações altas de toxinas de metais material de paracatu que quer vegetar em cima daquilo mas a gente vê em volta o solo sendo formado se aquilo ali foi preparado por líquens bactérias algas fungos até a planta chegar e fazer a sucessão biológica aqui a gente tem que atuar para poder fazer a conformação de começar a formar o ambiente de solo e o ambiente de solo só se forma com a entrada de carbono a todo custo o primeiro passo de uma recuperação de solo degradado eu acho que é a gente fechar os olhos e atacar cirurgicamente a entrada de carbono no solo porque entrou carbono entrou vida entrou comida entra bactéria entra fungo entra formiga entra cupim e aí o processo de formação do horizonte superficial do solo horizonte A tenha se desencadeado é implementado pela entrada de carbono então eu acho fundamental em todo o processo de recuperação de solo degradado a gente atacar aquilo que está sendo mais grave que é a falta de carbono no solo esses rejeitos eles uma vez analisados e detectados uma insignificância de tóxicos de elementos tóxicos a incorporação de carbono deve ser feita a todo custo porque ele que vai desencadear a redistribuição e a entrada de espécies adaptadas numa sucessão biológica então não vejo grandes problemas químicos não vejo necessário não vejo necessário Obrigado.